O quinto passeio ciclístico aconteceu na manhã de sábado promovido pelo Instituto Federal no fechamento da segunda CETECMA, a semana de tecnologia e meio ambiente. Participaram do passeio alunos do Instituto Federal, escolas do município da Guarda Mirim. Os participantes saíram do Instituto Federal com destino ao centro da cidade, com retorno pela Avenida Marechal Rondon. A professora de Educação Física avaliou de forma positiva a realização de mais uma edição do passeio ciclístico. O nosso passeio já vem se tornando tradicional aqui na cidade de Pontes de Lacerda, é a quinta edição do passeio, é uma forma que vemos de conscientizar os nossos alunos e também a população em geral, sobre o uso consciente do veículo, sendo que a bicicleta é um veículo que não polui o meio ambiente. Atualmente se tem usado muito mais o meio do transporte do ciclismo como prática esportiva e o passeio acaba sendo um incentivo a isso também? Sim, com certeza. Porque assim, os nossos alunos também já estão habituados a vir para a escola de bicicleta. É bom, faz bem para a saúde, essa prática de atividade física, o ciclismo é muito importante, ajuda muito a aptidão física dos alunos e assim, é uma forma prazerosa de fazer uma atividade física, não é aquela atividade de física que você faz maçante. O ciclismo você faz uma atividade física ao ar livre, é mais prazerosa. Tivemos a participação dos alunos, durante a semana da tecnologia e meio ambiente os alunos participaram de minicursos e palestras com a orientação também dos docentes aqui do Instituto Federal e no sábado teve o fechamento da semana com o passeio ciclístico que foi aberto também para a comunidade em geral participar. Todos se envolveram e também nós tivemos o apoio de patrocinadores, que eles doaram três bicicletas para ser realizado o sorteio aqui ao fim do evento. Ou seja, sem parceria é quase impossível realizar um grande evento. Com certeza. Tivemos vários patrocinadores empresários aqui da cidade de Pontes de Lacerda e isso foi muito importante para a realização deste evento.